Já derrubamos o mato, terminou a derrubada Agora preste atenção, meus amigos e camarada Não posso levar vocês, na minha nova empreitada Vou pagar tudo que devo e sair de madrugada A minha nova empreitada, não tem mato e nem espinho Ferramentas não preciso, guarde tudo num cantinho Preciso de um cavalo, bem ligeiro e bem mansinho Preciso de muitas balas e um cor de cavalinho Eu nada tenho a perder, pra minha vida eu não ligo Mesmo assim eu peço a Deus, que me livre do inimigo A empreitada é perigosa, sei que vou correr perigo É por isso que não quero nenhum de vocês comigo Eu vou roubar uma moça, e um ninho de serpente Ela quer casar comigo, a família não consente Já me mandaram recado, tão armado até os dentes Vai chover balas no mundo, se não estou pra frente a frente Adeus, adeus, preto, velho, Zé Maria e Serafim Adeus, adeus, Paraíba, Mineirinho e seu Joaquim Se eu não voltar amanhã, pode até rezar pra mim Mas se tudo der certinho, a menina tem que vir Amém, eu posso comer todos nóis, para trás e mais Se eu não voltar amanhã, pode até rezar pra mim Mas se eu não voltar amanhã, pode até rezar pra mim Eu não aceito, eu posso ter Kenyan E aí, eu posso ter um abraço E aí, eu posso ter um abraço